Salve rapaziada, aqui é o Bobby Burnquist, eu tô aqui na Rio2C, tô aqui no painel do A Influência na Cultura Jovem dos Esportes de Rua. Tô vendo um monte de palestras, a gente acaba, acabei de falar aqui com a Toquinha do Break, né, com o pessoal da NBA, o Rodolfo, foi bem bacana o papo, assisti várias outras palestras, tem muita coisa bacana acontecendo, é um eventaço aqui no Rio de Janeiro, é isso, a gente vem pra aprender e dividir a experiência, Rio2C. Bom, a gente tá aqui falando das atividades de rua, principalmente skate, né, obviamente, que a importância de você poder, né, se construir, se relacionar, né, com a sua atividade, né, pô, eu gosto de skate, tenho grafite, tenho break, né, toda essa atividade eu acho que é importante pra você formar cidadão, formar personalidades fortes, líderes, né, porque eu acho que é importante a gente, quando eu tô andando de skate, skate principalmente, é o famoso caiu, levanta, né, a gente tá sempre tentando, né, tentando manobras novas, se machucando, levantando, insistindo e finalmente conseguindo. Então, isso passa uma lição importante, né, pra tudo que você vai fazer na sociedade, de você não desistir, né, independente se você tentou aquele emprego e não deu certo, continua tentando, né, às vezes a gente tem uma sensibilidade muito grande ao não, né, que acaba levando a gente a ficar depressivo, e isso não deve acontecer, é importante a gente poder ter essas atividades pra gente, neste momento do não, ele ser apenas um não e você continuar tentando até vir o sim. Então, eu acho que essa influência, né, das atividades, o estudo, entender também que a comunicação é importante. Hoje, né, no mundo de tecnologia, né, saber, a gente tem todas as ferramentas, as redes sociais, né, pra você poder, né, identificar, falar sobre você, falar sobre a sua marca, né, mais ainda no blockchain, a gente tá começando, né, nesse senso de comunidade, da gente poder, né, esses projetos mundiais aí com artes digitais e, enfim, né, tem tantas formas de você aprender que é legal da gente, né, se informar, né, então o skate traz, né, é uma ferramenta pra você poder chegar na vida com mais força e resiliência. Bom, eu comecei a andar de skate com 10 anos de idade, hoje eu tenho 46 anos, vivo do skate há muito tempo, né, sou um skatista profissional hoje em dia, mas eu lembro que quando eu comecei a andar de skate, não veio uma visão assim, ah, eu vou ser campeão mundial. O que veio era assim, eu não vou parar mais de andar de skate, eu me apaixonei pelo skate, todo dia eu aprendi algo novo, né, se eu quisesse tentar qualquer manobra que fosse, né, ou se eu errasse, a culpa era minha, se eu acertasse era mérito meu, então eu sentia essa força que o skate tinha e isso me manteve por muito tempo, então eu percebi que eu queria fazer isso o resto da vida. Mas quando eu comecei a competir e comecei a me dar bem, aí, né, passar em primeiro nas praças finais, né, eu era amador e aí competia com os profissionais, eu comecei a sentir que de repente ali tinha um caminho, mas não era um caminho que remunerava tanto, então apesar de ser profissional do skate, eu passei muito tempo não necessariamente sendo bem remunerado, então era só pela habilidade de um profissional, né, e eventualmente o skate foi crescendo, tomando forma, força, e eu fui, né, expandindo, viajando internacionalmente, ganhando competições, e então, de repente, eu me vi numa situação que se eu mantivesse ali, eu ia conseguir viver disso por muito tempo, e tô eu aqui com 46 anos, competindo ainda na Mega Rampa, fazendo as atividades, né, seguindo com o Instituto Skate Cuida, trabalhando, levando outros jovens, outras molecadas a fazerem o mesmo, e é isso, né, espero ter muito tempo ainda em cima do meu skate, e tô muito feliz onde eu tô.